Olá, sejam bem-vindos a mais um Umbanda Básica, o podcast Umbandeiros. E antes da gente começar, eu vou pedir para você ajudar o nosso canal. Se quiser ajudar no financiamento coletivo, o Pix está na descrição do vídeo, no comentário fixado. Qualquer valor ajuda bastante para manter esse nosso trabalho, tá certo? E aí também você ajuda na nossa causa animal. Bom, vamos lá. Eu vendo um comentário recentemente nas redes sociais, sobre uma suposição onde a tenda de Umbanda mais antiga do Rio Grande do Sul, essa fundada por Otacílio Charão, teria alguma conexão com a Tensp, a tenda Nossa Senhora da Piedade. E aí eu obrigatoriamente precisei me posicionar como gaúcho que sou também e procuro sempre dar uma estudada nos anais da história, nos anais da Umbanda, e aí é difícil falar sobre esse tema e aceitar esse tipo de conclusão, até porque não existe registros que falem que Otacílio Charão, ele frequentou a Tensp ou fez parte da Tensp e a tenda de Umbanda São Jorge seja um braço da Tensp. Eu sei que Otacílio Charão esteve em África também, em 1916. Há algumas pessoas que dizem que ele frequentou a Tensp quando esteve no Rio de Janeiro por conta da sua profissão, e eu vou falar mais disso aí pra frente no texto de hoje. E também que em 1926 ele havia fundado o Centro Espírita Reino de São Jorge, né? E aqui a gente vai tratar então como Sérgio, tá? A Centro Espírita Reino de São Jorge. Então a gente vai aí, toda vez que eu falar Sérgio, você sabe que estamos falando do Centro Espírita Reino de São Jorge de Otacílio Charão, tá? Então a gente precisa conhecer um pouquinho essa história, conhecer um pouquinho de como surge, né? E graças a algumas informações a gente pode falar um pouquinho. Embora isso aqui vai ser um resumo muito breve do que é o terreiro de Umbanda mais antigo do Rio Grande do Sul. O Otacílio Charão, ele era natural da cidade de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. Ele tendo ingressado por volta de 1916 na Maria Mercante. Em 1926, o Otacílio Charão abandona essa carreira na Marinha e retorna pro Rio Grande do Sul, estabelecendo-se na cidade de Rio Grande, onde ele abre uma fábrica de doces e balas, tá? Então, pela profissão como marinheiro, né? Inclusive existem registros em que ele esteve em África também e que ele teve muito tempo no Rio de Janeiro, né? Mas a gente não tem informação nenhuma sobre ele ter frequentado a Tensp ou qualquer outra casa de Macumba, né? No Rio. Em 1926, o Otacílio fundou o Centro Espírita Reino de São Jorge, que até o presente momento é a tenda mais antiga de Umbanda fundada no Rio Grande do Sul, tendo início e registrada no cartório só em 1932. Então, é bem provável que o Otacílio Charão tenha vindo do Rio de Janeiro, né? A capital federal durante esse período que ele esteve na Marinha Mercante, mas até agora não se consegue provar que, ao menos, ele tenha frequentado a Tensp. Não existe registros e informações sobre isso. Ou a tenda mirim, né? Ou alguma macumba carioca. Está muito embora, apesar de a gente pegar algumas avaliações sobre como eram feitas as liturgias na Sérgio, a gente acha que é provável que ele tenha, e é muito parecido com o que era feito na tenda espírita mirim. Mas isso até o momento, de novo, é especulação, né? Então, a gente tem que entender que a Umbanda do Otacílio Charão aqui na Sérgio é a primeira no Rio Grande do Sul, enfim. Mas tem algumas características nesses rituais da Sérgio que eu gostaria de comentar com vocês para vocês entenderem como era feito na época a liturgia e os rituais dentro da casa, né? Então, até meados de 1970, a Sérgio seguia a doutrina de Umbanda de Mesa Branca, tá? Com as seguintes características. Então, era proibido a utilização de qualquer instrumento de percussão. Os cantos só podiam ser acompanhados com bater de palmas ou o pé no chão. Era autorizado a incorporação de apenas dois Exus, no caso, entidades como Exu Tiriri e Exu Menegum. E era proibido o uso de guias ou colares ritualísticos. Todos os trabalhos, eles tinham início às 20 horas e encerravam à meia-noite. Pessoas separadas ou divorciadas eram proibidas de fazer parte do quadro de sócios ou de participarem na corrente de trabalhos mediúnicos. O uniforme adotado pela Sérgio era, na sua fundação, né? Até os meados da década de 70, era homens, uma camisa branca contendo o distintivo formado pelo ponto riscado e o nome da Sérgio, logo acima desse distintivo. Calça branca, cinto branco, meia branca e sapato de pano e flanela feito por alguns membros da Sérgio. Para as mulheres era vestido branco contendo o distintivo formado por um ponto riscado e o nome da Sérgio, logo acima. E o degote fechado, comprimento até cinco dedos abaixo do joelho, bomba baixinha, né? E de tergal branco até abaixo do joelho. Meia branca, sapato de pano e flanela feito por alguns membros da Sérgio também. Para meninos, né? Meninos que eram permitidos na corrente por motivos de saúde, camisa azul, calça branca, cordão amarrado na cintura e o sapato igual ao dos homens. Para as meninas que eram permitidos na corrente por motivos de saúde, blusa rosa, vestido branco abaixo do joelho, um cordão amarrado na cintura, sapatos iguais ao da corrente, se fosse a corrente feminina, né? Além das características dessas que a Sérgio possuía, desde a fundação, sabia-se que havia, por exemplo, uma mensalidade utilizada para cobrir os gastos, estando isento de pagamento de todos os sócios carentes ou que se encontravam com dificuldades financeiras. No caso da existência de algum sócio nessa condição, era feito um levantamento para descobrir os motivos de fato e verificado a sua autenticidade, e os demais sócios eram concitados a ajudar a família necessitada com doações financeiras, alimentos, roupas ou medicamentos. Em seus primórdios, a Sérgio não possuía uma sede própria para realizar as suas reuniões, utilizando para tal a residência de um de seus membros a cada final de semana. Essa situação não perdurou por muito tempo, pois em 1926 foi adquirido um imóvel que serve até hoje como sede, no qual é situado na Rua General Abreu nº 497, na Cidade Nova, no Rio Grande do Sul. Na década de 1960, o Sr. Jesus Pena Rei doou construção atual da parte da frente da Sérgio, no qual foi utilizada inicialmente para abrigar uma escola primária que funcionava em convênio com a Prefeitura Municipal da cidade de Rio Grande, que estava cedendo professores para aquele espaço físico com carteiras escolares. Essa escola funcionou até fazendo parte do sistema de formação municipal da cidade de Rio Grande. Até o momento, essas são as informações que a gente consegue a respeito de Otacílio Charão e do Centro Espírita Reino de São Jorge, a mais antiga tenda de Umbanda do Rio Grande do Sul, da qual se tem conhecimento. E até peço para os irmãos que tiverem mais informações, para a gente possa enriquecer o conteúdo aqui também para o canal e para trazer informação, por gentileza, deixe nos comentários ou entre em contato comigo nas redes sociais para a gente fazer um material novo. Por que eu trago essa informação da tenda Centro Espírita Reino de São Jorge, do Otacílio Charão? Porque há uma tendência de achar que todas as Umbandas vêm da tenda Gisele Fernandino de Moraes. Veja, a tenda Sérgio foi fundada em 1926, só que, anterior a isso, elas já faziam sessões, já havia sessões, por exemplo, em 1916, já havia sessões onde fazia-se na casa dos membros do terreiro, desse centro. Quer dizer que há muito tempo já havia Umbanda também aqui no Rio Grande do Sul. É por isso que eu falo, nós precisamos, nós respeitamos cada referência na Umbanda, mas a gente não pode tornar como uma só verdade. Por exemplo, o fato da Umbanda estar sempre atrelada à criação lá na Tensp, isso é mito. A Umbanda nasce no Brasil de maneira concisa, forte e similar de norte a sul do Brasil naquele período, do início da década de 1900 até os dias de hoje, ela se expandiu de maneira coesa em todo o Brasil. Então, acreditar que tudo nasce na tenda Nossa Senhora da Piedade é mito. Então, a gente precisa expandir os nossos horizontes e entender que existe muito mais além e por trás da Umbanda do que apenas a Umbanda de Gisele Fernandino de Moraes. Sem querer apagar nada, até porque, para a gente confirmar e reafirmar os nossos ícones, nós não precisamos destruir nenhum outro e nem apagar ninguém. Eu só estou dizendo que o fato de existir essa história do mito da criação da Umbanda de 1908 não pode acreditar que todas as Umbandas nascem a partir desse advento 1908 do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Só isso que eu quero que você abra sua mente e entenda que a Umbanda é muito ampla. A Umbanda nasce de maneira coesa em todo o Brasil neste mesmo período. Certo? Então, resta a gente ver se consegue mais informações a questão dessa tenda do Otacílio Charão aqui, que ele vem já desde 1916, existem registros e a gente sabe que é a tenda mais antiga do Rio Grande do Sul. Se você gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike, curte, comenta, compartilha, faça Dumbandeiros o teu canal de Umbanda dentro e fora do terreiro. Obrigado. Obrigado.